Fala, galera! Beleza? Vamos começar aqui mais um exercício sobre estequiometria. Na videoaula de hoje, vamos resolver este exercício. Qual é a massa em gramas de 2 mols de ácido sulfúrico? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber para resolver um tipo de exercício como esse é qual é a fórmula molecular do ácido sulfúrico, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a nossa fórmula molecular? É a seguinte, H₂SO₄, ou seja, nós temos 2 átomos de hidrogênio no ácido sulfúrico, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Beleza! Sabendo disso, o que o exercício está nos pedindo? Qual é a massa em gramas? O que é massa em gramas, pessoal? Massa em gramas é a mesma coisa do que massa molar, tá bom? Então, massa molar. É isso que a gente vai tentar descobrir aqui. Beleza! Como que a gente pode proceder? Primeiro, a gente vai descobrir qual é a massa molecular. A partir da massa molecular do ácido sulfúrico, a gente descobre qual é a massa molar. Tá, então vamos lá. Para descobrir a massa molecular, eu vou fazer uns cálculos aqui embaixo. Olha só. Massa molecular. Molecular. O que é massa molecular? É a massa de uma molécula de ácido sulfúrico. Como que eu descubro isso? Eu pego todos os átomos que participam da minha molécula, no caso hidrogênio, enxofre e oxigênio, e vou pegar quais são suas massas atômicas. Eu descubro os valores de massas atômicas na tabela periódica, tá bom, pessoal? Então, lá vai ter que a massa do hidrogênio é de uma unidade de massa atômica. Do enxofre, 32, ou seja, 32 unidades de massa atômica, e do oxigênio, 16 unidades de massa atômica, beleza? Então, você não precisa decorar esses valores, tá bom? Tem na tabela periódica. E aí, você vai multiplicar esses valores de massa pela quantidade de vezes que cada átomo aparece na nossa molécula. O hidrogênio aqui, duas vezes, o enxofre uma vez, né? Não aparece nada aqui, é a mesma coisa do que tem um, e o oxigênio quatro vezes. Então, um vezes quatro, né? Que são quatro vezes que o... opa, errei. É um vezes dois, né? O hidrogênio aparece duas vezes na nossa molécula. Um vezes dois, então, são duas unidades de massa atômica. 32 do enxofre vezes um, né? Porque o 32 aparece só uma vez, então, 32 unidades de massa atômica. E o oxigênio é 16 vezes 4, né? Porque o oxigênio, sim, aparece quatro vezes na nossa molécula, né? Que é igual a 64. Se a gente fizer, então, a soma de 64 mais 32 mais 2, né? Vai dar igual a 98. Essa é a nossa massa molecular, tá bom? Somando esses três valores que nós temos aqui, 64, 32 e 2, chegamos a uma massa de 98 unidades de massa atômica. Essa é a nossa massa molecular, que é a massa de uma molécula apenas. Se você pegar a sua massa molecular, olha só, vou colocar aqui, ó, 98 unidades de massa atômica. E você multiplicar a sua massa molecular por um mol, você vai ter a massa molar, tá bom? O que é a massa molar, professor? A massa molar, você transforma essa massa de uma molécula apenas em um mol de moléculas. Ou seja, eu vou ter 98 gramas por mol. Engraçado, né? Que quando você multiplica por um mol, numericamente, ó, é a mesma coisa. O que muda é só a unidade de medida, tá bom? Mas não é só a unidade de medida, muda a unidade de medida. Mas por que isso, professor? Bem simples. Unidade de massa atômica é uma unidade muito pequena. Gramas, em relação à unidade de massa atômica, é uma unidade muito grande, tá bom? É a mesma coisa de você falar, por exemplo, sei lá, eu tenho, eu acho que já usei esse exemplo em outra videoaula. Por exemplo, tenho dois segundos ou dois dias, né? Dias e segundos são duas unidades para tempo, né? A gente sabe que dias são o quê? 24 horas é um dia, dois dias, né? 48 horas é muito mais tempo do que dois segundos, né? Mas numericamente é a mesma coisa. Seria como se fosse, então, unidade de medida, uma coisa bem pequenininha perto de gramas, uma coisa bem grandona, tá bom? Como a gente está falando em massa em gramas, que é massa molar, tá? A gente vai ter que transformar assim, sempre multiplicando por um mol, beleza? Aí vocês perguntam, tá, e qual que é a unidade de massa molar? A unidade de massa molar é essa que estamos falando, gramas por mol, tá bom? Então, aqui, ó, já temos transformado em massa molar. Só que tem uma coisa, pessoal, aqui eu tenho 98 gramas em 1 mol, e o exercício pede para a gente em 2 mols. Então, o que a gente faz? Multiplica o 98 por 2, tá bom? Então, vamos multiplicar 98 vezes 2, que é igual a 196. Esse valor que a gente tinha em gramas por mol, né, que era a nossa massa molar, 98 gramas por mol, vamos multiplicar por 2. Por que por 2, professor? Porque aqui a gente fala, ó, que são 2 mols, tá bom? Então, multiplicando por 2, vamos ter a quantidade de gramas em 2 mols, que no caso são 196 gramas em 2 mols. Vou colocar assim, ó, vamos escrever em 2 mols, beleza? É isso que o exercício nos pedia e fizemos aí. É isso daí, pessoal, e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.